Música Tudo bem? Aqui é a Karina, professora da escola José Augusto Ribeiro. Estou aqui mais uma vez para apresentar mais um capítulo da série Maria Luísa em 2 minutos. Vamos conhecer? Um beijo, fiquem bem! Olá pessoal, e aí? Como vocês estão? Hoje nós vamos conhecer a primeira romancista negra do nosso país. Maria Firmina dos Reis denunciava a desigualdade sofrida pelos escravos e também pelas mulheres no nosso país. Nascida no ano de 1822, na capital maranhense, São Luís, ela logo ficou órfã e mudou para Guimarães, uma outra cidade no mesmo estado. Lá, ela foi criada pela tia e muito bem educada até conseguir ser professora do ensino primário. Ela então começou a construir uma carreira de sucesso. Se aposentou em 1880 e fundou a primeira escola mista do Maranhão, em Massaricó. Isso causou grande estranheza na época, porque naquele tempo havia escola para meninos e para meninas. Foi por isso que, após dois anos e meios de funcionamento, a escola fechou. Maria Firmina dos Reis faleceu em 1917. E hoje comemoramos o dia da mulher maranhense em sua homenagem. Música Música Música